Netinho, Netinho Brito Você pegou as suas malas, pôs no carro e saiu por aí Foi comentar com as suas amigas que a gente brigou E não vai voltar e que vai me deixar E eu fiquei aqui sozinho feito louco querendo entender Mas também falei pros meus amigos que amo você Que não vou te perder e eu vou te buscar Vida, toda vez que a gente briga explode a paixão Parece que as palavras loucas acendem o coração Parece que se vai e volta desperta o amor Vida, quando você dá as costas eu começo a ligar Logo você me atende e diz que vai voltar E as vidas e vindas que vive esse amor E eu fiquei aqui sozinho feito louco querendo entender Mas também falei pros meus amigos que amo você Que não vou te perder e eu vou te buscar Vida, toda vez que a gente briga explode a paixão Parece que as palavras loucas acendem o coração Parece que se vai e volta desperta o amor Vida, quando você dá as costas eu começo a ligar Logo você me atende e diz que vai e volta desperta o amor Logo você me atende e diz que vai voltar Vida, quando você me atende e diz que vai voltar Vida, quando você dá as costas eu começo a ligar Logo você me atende e diz que vai voltar E as vidas e vindas que vive esse amor Logo você me atende e diz que vai voltar